Olá amigos da TV Esporte Alagoano, opinião na rede mais uma vez no ar. É triste pensar que o CRB se colocou nesta situação de dificuldade quando possuía um elenco e jogou um futebol com a condição de ser um dos classificados. O CRB acabou tropeçando nos seus próprios erros, na sua avaliação de classificação. E isso está fazendo a diferença. O campeonato ainda não acabou, ainda resta a última rodada. Mas nessa última rodada, o CRB entra em campo com três possibilidades. Permanecer, ser rebaixado ou classificar. Para classificar, depende de uma série de resultados. E até o primeiro desses resultados não foi positivo, pois o Sampaio Correia derrotou a equipe do Rio Branco. Agora, é fazer a sua parte, vencer o jogo. E a depender dos resultados, aí sim, encaminhar a classificação ou permanecer no Campeonato Brasileiro da Série C. O time sempre mostrou um fortalecimento. Um time competitivo. Mas faltou o poder de decisão. Em jogos em que eu acompanhei contra o Santa Cruz e contra o Brasiliense e os dois fora de Maceió, ou em jogos, como todos acompanhamos, contra o 13, contra a equipe do Cuiabá e até mesmo contra o Sampaio Correia. Nestas partidas, o CRB poderia ter somado mais pontos do que ele somou. E isso está fazendo a diferença para o CRB classificar, ou não, a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Os grupos da Copa do Nordeste estão definidos. A grosso modo, já que é uma avaliação muito preliminar, até porque não se sabe como os elencos estarão para o próximo ano, o CSA caiu no grupo da morte. Num grupo mais difícil, que envolve Bahia, Santa Cruz e a equipe do Vitória da Conquista, lá da Bahia. Já o CRB tem um grupo mais equilibrado, com o Ceará, 13 e Potiguar. A grosso modo, nesta avaliação preliminar, o CSA seria um azarão para brigar entre os grandes, Bahia e Santa Cruz. E o CRB brigaria em igualdade de condições com a equipe do 13, já que, vejo, será um pouco mais acima. Para fechar, o Asa vem caindo, mas vem caindo de forma assustadora. Um time que tomou 21 gols nos últimos 5 jogos, sendo que, nos últimos, dos 5 jogos últimos, ele foi goleado em 4, tomando nada mais, nada menos do que 18 gols. A gente costuma dizer que o Asa não está caindo, o Asa está se amostrando. E tem tudo para ser o lanterna deste campeonato brasileiro da Série B. Muitos erros, muitos equívocos, muitas avaliações que estão fora do padrão que o Asa apresentava como um dos clubes mais organizados, mais estruturados do futebol de Alagoas. Jogadores que são afastados e, imediatamente depois, são convocados às pressas para viajar, para já jogar em outra partida. Tudo isso não fazia parte do planejamento do Alvinegro. Além do mais, jogadores que estavam comandando a barca, as dificuldades em Anapiraca, demoraram muito a ser excluídos do grupo Alvinegro, o que trouxe essas dificuldades. Agora, o Asa vai ter que se apegar com todos os santos, rezar de todas as formas para tentar uma reação, que, no meu modo de ver, hoje é bastante improvável. São estes os comentários, são estas as informações dentro do Opinião na Rede. Amanhã a gente volta aqui na TV Esporte Alagoano.